No Vale do Mucuri, um homem foi preso pelos crimes de receptação e adulteração veicular. A prisão foi realizada durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Teoflotone. O Lucas Alves está chegando para trazer a informação de Teoflotone. A gente aproveita para mandar um abraço, um beijo no coração do Fantone, do Vitor Cui lá. O Lucas está trazendo a informação que vem de Teoflotone. Lucas, boa tarde para você, meu amigo. Ei, Nico, boa tarde para você, para quem nos acompanha. A fiscalização foi nesta segunda-feira. De acordo com os federais, o motorista apresentou um certo nervosismo ao entregar os documentos do veículo, levantando ali suspeita dos agentes. Ao ser questionado, ele afirmou ter adquirido o carro por meio de uma troca e mais R$ 20 mil. Os policiais, então, consultaram o sistema e descobriram que o sistema do veículo tinha sido furtado em março do ano passado, em 2023, e que o veículo pertence a uma médica. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Teoflotone. Ele deve responder pelos crimes de receptação e adulteração veicular. É bom a gente deixar claro para quem acompanha o BG que crime de receptação se enquadra para quem adquire, recebe, transporta, oculta ou vende produtos de origem ilícita. E é básico saber que na compra de um veículo, a procedência do veículo é necessária ser verificada, né? Ser buscada. Seguir os trâmites legais para comprar um veículo usado, como verificar o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, e também a transferência de propriedade que é realizada no Departamento de Trânsito do Estado, ou seja, aqui é o DETRAN-MG. E há também profissionais do direito que recomendam ainda que possa ser redigido ali um contrato, assinado pelas duas partes, tanto o comprador quanto o vendedor do carro. Mas não é um comportamento obrigatório para a venda de veículos, mas seguro para quem deseja adquirir o veículo usado. Seguindo, Nico, essas recomendações, é quase que impossível uma pessoa ser submetida ao crime de receptação porque fez todos os trâmites e acompanhou, verificando que o veículo não era de procedência duvidosa, Nico. É, minha avó chamava isso de prevenir é melhor que remediar, Lucas. Prevenir é melhor que remediar, né? Ah, tem outro ditado também, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Ah, hoje é tudo informatizado, entra lá, vai pesquisar, procura a própria polícia. Se eu estou pesquisando comprar um carro ali, com quem que eu converso para saber? Eu tenho medo, eu sou um menino do interior, meu nome é Lucas, trabalho na TV Leste, quero comprar um carro. Me ajuda, o político vai falar, vai lá, olha lá no sistema. Está tudo certinho? Pode fazer o Pix e pegar o carro, Lucas. Se tiver trem errado, não vai não que vai dar problema, principalmente se for mais barato, né, Lucas? Lucas, você trouxe bem a informação lá de Telflotone, representando aí o fã Antônio Peço. Faltou você falar a frase que ele diz quando o assunto é a Polícia Rodoviária Federal. Passa aqui, passa colar, mas aqui não passará. Aí, Lucas, aprendeu? Passa ali, passa colar, mas aqui não passará. Valeu, Lucas. Depois você volta aqui, um beijo no coração da turma da PRF aí, na delegacia de Telflotone, sempre acompanhando a gente no Balanço Geral aqui.